E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez testando minha placa de captura que eu adquiri na Aliexpress pra ver como é que tá o desempenho dela em 1080p e 60fps no meu Xbox One Patch. Lembrando, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, compartilha aí pra ajudar. Depois vai vir mais vídeos aí com mais jogos que eu tenho ali na minha lista pra fazer. De princípio, são esses os testes iniciais, porque jogo de carro tem mais coisas na tela, então é bom já pra testar pra ver se vai ficar lisinho. Bora tentar aquele cara que eu perdi ontem. Deixa eu afastar um pouquinho pra não precisar ficar olhando pra cima. Aí. Pronto. É que é ruim ficar olhando pra cima porque eu tô olhando pra TV que tá na minha frente, né? Ontem eu perdi por bobagem, velho. Cadê o filho da mãe? Tá aqui. Perdi, perdi na parte do barco, velho. Na parte do rali, eu mandei bem. Aqui é o que é tudo que se trata. Você versus o nosso amigo Clarence, frente a frente, ou a campeonata. Vai levar tudo que você aprendeu pra ganhar. Vai bem, e você tem isso. Vai bem, e eu nunca vou deixar você ouvir o fim. E saber qual eu vou me lembrar. Primeira parte é fácil, mano. O que é que você lasca. E aqui é no gelo, mano. Gelo tudo te faz muito fácil. Bem, fica sem noção pra saber pra onde tem que ir. Eu vou fazer tudo já pra abrir vantagem em cima dele já. E olha só, tu pega umas templinas que tu não enxerga quase nada Aqui ainda dá pra enxergar na outra parte, se tu pega com um carro de protótipo, é pior ainda Aqui ainda tem o solto, tem como ser guiar Ah, tem um pancadão ali aqui Cada espalhinho que tu abrir vantagem aqui no começo vai fazer diferença lá no fim pra errar Tricos e gimmicks não vão me guardar de te Tricos e gimmicks não vão me guardar de te O que quebra ali na frente tem muita pedra, mano E é muito fácil de tu errar Lasquei umas pedras bem no canto aí, ó Tipo, ele acabou virando demais Eu acabei me lascando faz disso Na verdade é proposital, né? É pra te bater mesmo Ó, tem uma pedra, um pedregulho bem no meio aí, ó Quase bati E não melhora mais pra frente, não E é difícil manter a lancha reta Sem a correnteza Ela fica te arremessando pros lados Bom, até então, tô bem Bora na troca de carro aqui Que o bicho pega Aqui eu tomei pau dele, viu Aqui ele abriu muita vantagem Que um amateur que se tornou sorte Mas pelo menos aí aqui estou na frente tempo quanto tempo passa vamos usar tudo que a gente tem a bati na árvore velho e a roda de janteira direita batendo na árvore a visibilidade também é muito baixa velho fica com medo de arriscar e errar e lascar tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, errei. Fui o brejo. Bem no finalzinho. Caramba. Bem no finalzinho, velho. Faltavam duas curvas. Mas tá bom, tá bom. Aí, boa. Pra teste já tá ótimo. Tentei, tentei. É isso.